Como aumentar os hormônios que dão saciedade? E quais são os alimentos que ajudam na flora intestinal? Vamos para a primeira pergunta. A saciedade. Sabe quando você está num restaurante, ou você está numa churrascaria, e você está comendo... Aí chega aquela sua carne favorita, o pistela de porco, de boi, por exemplo, e você fala, ó, pra mim, chega, eu empurro o prato? Isso é o exemplo de saciedade. É quando você chega num ponto que o seu cérebro diz, não quero mais. No hipotálamo, que é uma parte do nosso sistema nervoso central, o hipotálamo coordena tanto a fome quanto a saciedade. Tem que haver um equilíbrio entre os dois. Se eu não tiver fome nenhuma, eu entro em caquexia, eu emagreço, eu morro. As pessoas, às vezes, morrem de caquexia porque perdem a vontade de comer. Isso também não é certo. E tem pessoas que não se saciam. Elas comem, comem, comem e continuam com fome. Então, existem os hormônios da fome. O principal deles é a grelina, que é produzida principalmente no estômago, e o cortisol, que é produzido principalmente nas adrenais. Então, o cortisol e a grelina aumentam a fome. Existem outros hormônios, mas esses são os principais. Existem os hormônios que vão diminuir a fome. Ou seja, no momento que você comeu, eles falam, agora chega. O principal deles é a leptina, tem a diponectina, e tem um chamado CCK. Existem outros hormônios, mas esses são os principais. Então, a pergunta primeira é, o que que faz, quais são os alimentos que podem melhorar, você ficar saciado? Você fala, chega, não quero comer mais. Os carboidratos não são bons alimentos para isso. Quando você come muito carboidrato, logo, logo você está com fome de novo. Então, não é a solução. A solução é você ingerir proteínas e lipídios. Esses dois, tanto proteínas quanto lipídios, eles têm a capacidade de estimular hormônios, entre eles o glucagon, que é um outro hormônio, que vão levar a um processo de saciedade. Então, se você quer comer um carboidrato, eu recomendo que você come ele, ou acompanhado com lipídio, ou acompanhado com a proteína. Vou dar um exemplo prático. Uma coisa é você comer um pão. Outra coisa é você comer um pão com mortadela. Se você comer um pão puro, daqui um pouquinho você está com fome de novo. Se você comece a comer um pão com mortadela, por incrível que pareça, você vai ficar saciado por muito mais tempo. Então, eu acho que essa informação é muito importante. A segunda parte da pergunta está falando sobre a microbiota intestinal, que a Organização Mundial de Saúde, há uns anos atrás, determinou que nós, seres humanos, temos um órgão a mais, daqueles todos que nós tínhamos. E esse órgão é um órgão virtual. Ele se chama microbiota intestinal. Ele é formado de bactérias, dez vezes mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. E essas bactérias, na sua grande maioria, são amigas. Estão lá para nos ajudar. Então, quanto melhor, mais forte, por a nossa microbiota, mais saudáveis nós seremos. Então, eu tenho que me preocupar. Primeiro, em alimentar essa microbiota. É o chamado pré-bióticos. São substâncias que servem de alimento para essas bactérias amigas. Existem duas substâncias principais. A inulina e a oligofrutose. De onde que elas advêm? Em geral, de fibras. Quando nós ingerimos fibras que vão chegar ao intestino ainda sem estar digerida, nós ingerimos, mas não digerimos, elas vão chegar lá no intestino e as bactérias vão atuar nelas, formando ácido gráceo de cadeia curta. Isso é um jeito. E o segundo modo, que é o que eu acho que lhe interessa mais, é você fazer o uso de féculas. O que é isso? É o amido que cresce debaixo da terra. Por exemplo, uma mandioca, ela não tem amido, ela tem fécula. O leigo chama de amido, mas cientificamente falando, ela é fécula. Ou seja, todo aquele amido que nasce, que cresce abaixo da superfície da terra, como raízes, por exemplo, como é o caso da mandioca, como é o caso da batata, essas substâncias, féculas, elas também têm a propriedade de alimentar essas bactérias amigas. Então, se eu ingiro féculas, vamos dar um exemplo. Se eu ingiro batata doce, que apesar do nome doce, é muito mais saudável do que a batata salgada, você tem uma ideia, a batata salgada tem um índice glicêmico de 93, o índice padrão da glicose é 100, ou seja, a batata salgada é quase igual a um açúcar, enquanto que a batata doce tem um índice glicêmico de 50 e poucos, 54, 53. Então, a batata doce é uma substância que pode servir para fornecer a inulina e a oligofrutose que vão alimentar essa microbiota intestinal. Entendeu? Então, eu tenho o probiótico, que é a bactéria em si, eu tenho o prebiótico, que é o alimento que alimenta essa bactéria, e eu tenho o simbiótico, que é a combinação do prebiótico com o probiótico. Então, você agora passa a ter uma preocupação a mais. Se você realmente quer ter uma boa saúde, você tem que saber cuidar da sua microbiota intestinal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma